Agora uma apresentação do Maracatu para o comitivo do presidente. São alimentos orgânicos produzidos no movimento do Sem Terra, da acampamento Che Guevara, para ser distribuído com as pessoas que estão em segurança alimentar na periferia da Grande Exílio. Estou aqui representando todos que estão lutando aí pelo mandato coletivo. Um abraço a todos vocês do mandato coletivo. E hoje em diante, coloque a cara na rua, que no Brasil e no Brasil. É uma honra aqui, ó. Pela do pé, ó, aqui na minha frente. A vitória vai ser sua. Quando tomei posse para presidente da república em 2003, muita gente imaginou que eu ia fazer um grande discurso revolucionário. E eu só disse três coisas. Se quando eu deixar a presidência da república, cada brasileiro estiver tomando café, almoçando e jantando, já terei realizado a obra da minha vida. E eu vejo esses produtos que vocês produziram e que tiveram a compreensão, a solidariedade, a fraternidade e o humanismo de juntar essa tonelada de alimento para distribuir para pessoas que precisam mais do que você, isso me faz já inactibilitar que um outro Brasil é possível construir, que um outro Pernambuco é possível construir e que um outro mundo é possível construir. Recentemente eu tenho saído em vários jornais do Brasil, Argentina e agora nos Estados Unidos, por ter sido um jovem que estudou toda a vida em escola pública e foi aprovado em nove universidades de grande importância nos Estados Unidos. Eu estou emocionado, não tenho palavras de dizer, nunca pensei que isso ia acontecer, nunca pensei nesse momento ao lado do presidente, mais importante na história do meu país. Eu não tenho como perceber esse momento. Mas falar que eu sou filho de uma faxineira, todo o tempo, desde os 4 anos de idade, minha mãe me criou, com os dias de faxina dela, terminou de 17 anos, até hoje ela é faxineira, mora em uma comunidade muito humilde e a única forma que eu consegui ver para vencer na vida foi a educação. Foi fazendo projetos fora da escola, foi sendo presidente da UJ Alta S de Aguadão, foi sendo eleito conselheiro municipal de juventude do meu município e até um professor de dança em um dos maiores cruzeiros em Dubai. Então, toda essa trajetória me deu a ser onde eu estou agora e eu tenho a agradecer a educação e eu tenho certeza que se o presidente Lula não tivesse sido feito tanto pela educação que pelos cobres, eu não estaria aqui hoje também. Então, eu só tenho a agradecer ao senhor por contribuir tanto com muitos estudantes como eu, em nome de todos os estudantes, eu quero lhe agradecer ao senhor Descima, o maior presidente do Brasil que um dia imaginou que estudantes como eu pudessem alcançar o que estavam alcançando. E na escola pública, isso tudo foi graças ao senhor. Muito obrigado por acreditar em nós. Eu vou estudar ciência da computação e estudos globais e também quero ser parlamentar quando eu voltar. Você, quando eu voltar, você não queira ser essa parlamentar, não. A gente pode querer estar vivendo na república. Pode ser governador do seu estado, prefeito da sua cidade, senador da república. A gente pode tudo quanto a gente quer, rapaz. Imagina, eu não passei nenhuma universidade americana, não passei nenhuma em Pernambuco, nenhuma em Pernambuco, nem direito de viver da república. Eu acredito a você. O que é importante é que eu tenho mais que vá, que se torne, volte para cá um cidadão, altamente brasileiro de coração e de alma para ajudar outros países no país. Com certeza. Eu quero dar uma camisa da UJS em nome de todos os estudantes das universidades públicas de Pernambuco, do Brasil. Em nome de todos os estudantes da Universidade Pública, do Brasil, quero dar uma camisa aqui da UJS. Vida, pão, vacina e educação. Então, é isso que o Brasil precisa. Recebendo aqui, com muita emoção, nosso presidente Lula, aqui com o governador Wellington Dias, chegando em Teresina. Presidente Lula, mande um abraço aqui para os nossos seguidores aqui na rede social, que muitos lhe amam muito. Eu só lamento no poder dar um abraço em cada companheiro e companheira do Piauí, porque o meu carinho pelo Piauí, o meu carinho pelo meu querido governador, o Wellington é muito grande, e se Deus quiser, sabe, o nosso futuro governador, que está próximo de chegar o dia, eu quero vir aqui para dar um abraço, um beijo no coração de cada homem, de cada mulher aqui do Piauí. Um abraço, vou ficar dois dias aqui, não podemos ter nenhum ato público muito grande, porque nós respeitamos a ciência e não queremos nem nos expor, nem expor as pessoas sobre o risco de pegar o Covid-19. Um beijo no coração. É isso aí, presidente, governador. com a vida e trazendo muita esperança para o Piauí e para o Brasil. É isso aí, viva Lula! Viva Lula! Viva Lula! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL